É meio solitário aqui atrás. Dá uma ajudinha. Tá bem. Eu só tenho que manter as mãos no volante, né? Opa, foi mal. Dupinder. Poo, dead. Hum, legal. O cheiro é bom, né? Não o aromatizador. A garota. Ah, tá. Gita. Ela é adorável. Ela teria sido uma esposa maravilhosa pra mim, mas... O coração da Gita foi roubado pelo meu primo Bandu. Ele é tão desonrado quanto atraente. Ô, Dupinder, eu tô começando a achar que tem um motivo pra eu estar aqui no seu táxi hoje. É, tem sim. O senhor fez sinal, lembra? Não, meu amigo indiano magrinho. O amor é uma coisa linda. Quando você o encontra, o mundo inteiro fica com o cheiro do aromatizador. Então, trate de agarrar um amor bem firme. E nunca mais solte. Não cometa os mesmos erros que eu, entendeu? Tá. Se não, o mundo inteiro vai ter o cheiro da mãe da vovózona depois da ioga. Ah, senhor, qual é o cheiro da mãe da vovózona? É o cheiro de dois mendigos trepando cobertos de mistos. Tá, tá bem. Cheiro. Deixa eu falar o dia todo, Dupinder. O lance é que é ruim. Hum, é ruim. E por que a roupa vermelha, senhor Poole? Ah, é porque é Natal, Dupinder. Eu tô atrás de alguém da minha lista de maus meninos. Eu esperei um ano, três semanas, seis dias e... 14 minutos pra fazer ele consertar o que fez comigo. E o que ele fez com o senhor, senhor Poole? Essa merda aqui, ó. Ah, merda! Esqueci minha bolsa de munição. Devemos dar meia volta? Não, não dá tempo. Ah, foda-se. Eu dou um jeito. Nove, dez, onze, doze balas... Ou nada. Para aqui! Deu... é... 27,50. Eu nunca trago carteira quando tô trabalhando. Estraga a minha silhueta. Mas acho que rola uma batida de mão gostosa. Tá, né? Feliz Natal. Uma excelente terça do mês de abril pro senhor também, hein, pô?